e aí pessoal do youtube beleza aqui quem fala é o eduldo e galera eu tô aqui trazendo um uma nova série para o canal que o nome do jogo é turbo first vamos aqui escolher nosso personagem essa série vai ter mais ou menos oito episódios para nós é um jogo bem bacana e é por isso que eu quero trazer esse visto esse vídeo para o canal vamos aqui na corrida seguir o tutorial eu espero que vocês curtam essa série pessoal que esse jogo tá bem muito da hora vem sem dar de português não está muito top durante a corrida vou parar de falar para vocês bem mais como que é o jogo e ok completamos é muito rápido consegui esses tomates pessoal que nós pega no meio das fases serve como dinheiro para tornar o nosso caracol e deixar o mais forte aí vamos comprar um novo um novo casco o nosso caracol e compramos agora que a coisa vai esquentar vamos lá nós contra um outro maluquete lá vamos dar uma sua no cara ok vamos lá o pessoal eu aproveitando eu quero eu quero falar sobre a minha página no facebook que é androide jds curta em que nessa página eu posto informações sobre o canal e assim essa série no vídeo eu vou mostrar sobre a classe que existe classe nesse jogo então vídeo eu falar sobre a classe no outro vídeo eu vou falar sobre o torneio que com nós vencer o torneio nós liberar outras classes para jogar aí quanto isso eu vou nós vamos ganhar dinheiro nas corridas e para liberar os torneiros precisamos completar essas estrelas pegar essas estrelinhas e eu vou pegar para vocês é o pegar e vou postar na nossa página foto sobre o meu caracol como que tá ficando tudo tal já propagando suave agora vamos para a próxima corrida vamos nessa daqui ok ok ó 2 ó 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 Vamos lá. Suave, competamos, ganhamos mais um pouquinho de dinheiro e vamos comprar alguma coisa para nosso caracol. Também tem essas missões aqui para completar quando nós ganhamos também tomates. Sai daqui para o pagama. Só fica vindo para o pagama. O que nós compramos? Comprar esse negócio aqui para deixar o nosso caracol mais rápido. Vamos nessa partida aqui e depois nós vamos mais uma corrida para encerrar esse vídeo de hoje. Vamos lá. Vamos. 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 aqui pessoal vai encerrar o vídeo de hoje muito bem já está na ata foi um que nós estamos quase no torneio também dá para enfeitar um pouquinho nosso caracol mudar a cor mas o importante mesmo é deixar mais rápido eu vou continuar correndo aqui mais uma corrida para encerrar o vídeo de hoje e vamos nessa aqui mesmo E aí Vamos lá. E ok pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostar do vídeo, fiquem gostei. Se gostar bastante, favorita o vídeo que vai me ajudar. Se não se inscrever no meu canal, se inscreva por favor, que isso vai me ajudar pra caramba. Bom pessoal, um grande abraço e tchau. Falou pessoal.